O que é que aqui tem um homem que tem perca massa, transforma. Estamos no sopé do Morro das Penhavidas. Para apagar o fogo. Imagina, os homens estão prestando socorro. O cheiro do enxofre. O calor é intenso. Ele disse que não pode subir, mas não é possível. A gente viajou tanto, caminhou tanto, sofreu tanto para chegar até aqui. Para não ver a grande cratera. Imagina, vamos lá. Vamos lá.